O melhor show do mundo, na minha opinião. Já ouviu falar desse show? São duas coisas distintas. A primeira é que quem fala o nome do espetáculo já se compromete, porque parece que é na opinião da pessoa, né? E não só na minha, não sei o que estou dizendo que é bom, é o interlocutor. E é uma brincadeira, porque na linha que pesquiso, a maneira como acredito que funciona o palhaço, ele não necessita fazer uma coisa espetacular. No nome eu tento já tirar qualquer pretensão de um grande show, né? É um grande show porque a gente tem que acreditar que é bom, o palhaço quando faz uma coisa ele acredita que é boa. Mas é só na minha opinião, já para dizer, não espere grande coisa, porque o show é só isso aqui. O encontro, a brincadeira é que é o mais importante para mim. Ah, bom! Com a explicação do próprio palhaço Ritalino, fica mais fácil entender esse espetáculo que surgiu em 2013 e foi se aprimorando a cada encontro com o público. Na verdade eu vinha pesquisando palhaçaria, né? E estudando muito, e alguns números foram nascendo isoladamente. Tinha uma célula, falava isso aqui, dá para ser uma cena. E só depois, quando já tinha todas as cenas, é que eu encontrei a marra, que é essa história de um vendedor de pipocas que vem para o espetáculo e não tem nenhum artista, então ele acaba fazendo o show. Esse meu espetáculo tem uma certa abertura para a plateia, para aquela cinta que está fazendo o espetáculo comigo. E de fato, eu acredito que metade do espetáculo a plateia que faz. Ah, comente! 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 Uau, e aí? Clarissa Abrito, para a Rede Vida de Televisão. E aí? Clarissa Abrito, para a Rede Vida de Televisão.